A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Patrícia, nutricionista do Asilo, confirma. O cardápio tem que ser, além de nutritivo, bem colorido. A carne tem que ser macia. Eles gostam bastante dos purês. Purê de batata, polentinha, moranguinha. As mesmas coisas que as crianças gostam, né? A julgar por essas saladas, cor é o que não falta. No almoço do Asilo, sempre são servidos três tipos. Salada verde, crua e cozida. Hoje é de beterraba, rica em ferro. A ordem aqui na cozinha é variedade. Mas tem alimentos que não mudam nunca. Estão todos os dias no cardápio. Sabe quais são? É claro, o feijão e o arroz. Eles chegam a gastar oito quilos de arroz e cinco de feijão por dia. É que essa combinação, para os idosos, é indispensável. E olha pelo cheirinho, também deliciosa. A presença da nossa nutricionista, ela é muito importante. Tanto clinicamente, né? Que ela cuida dos idosos diariamente. Ela cuida da cozinha, da preparação, né? Nunca é servida uma alimentação aqui na nossa instituição antes da nutricionista experimentar, né? Aqui, a comida tem um tempero a mais, o carinho. E finalmente, chega o momento de servir o almoço para o resto da casa. E olha quanta gente no refeitório. Aqui, até as mãos mais trêmulas, seguram com firmeza o talher. Afinal, é a hora do almoço. Aqui no refeitório, na hora do almoço, cada um tem o seu lugar certo. Eles estão quase sempre nos mesmos grupos. E hoje eu pedi licença aqui nessa mesa para sentar com eles. O seu Paulino está mandando ver na beterraba. O senhor gosta mesmo de beterraba? Gosto. Gosto. O seu Paulino, quando eu cheguei aqui no asilo, apertou minha mão com uma força. Força que o senhor tem na mão. É por causa da beterraba que o senhor come? Eu como beterraba porque ela é... Porque quando eu entrei aqui, eu tinha anemia. Agora não tem mais. Eu estou percebendo. O senhor tem a mão pesada. Olha aqui, ó. Beterraba com ferro. Com ferro. De vez em quando eu acho um parafuso junto.